Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no Setor Branco, trazendo novidade para vocês. Calças sociais aqui, a partir de R$13,00 vocês vão encontrar com a gente. Gilmar, pessoal, calças, camisas sociais, olha só o telefone, está bem aqui, ó. 81 Pernambuco, 9 da frente, 92050761. Pessoal, a partir de R$13,00 vocês têm calças populares sociais aqui com a gente, está vendo que maravilha? Olha só, simplesmente um show a parte aqui, muito legal. Então, pessoal, a luz está refletindo ali, aí está tirando um pouco o brilho da nossa filmagem. Mas olha só, show de bola. A partir de R$13,00 vocês têm calças sociais com a gente aqui. Aqui, pessoal, tudo é calça, olha só, a quantidade para vocês terem ideia. Que é só um mostuário, olha só, tem uma dessa aqui, um blazer dessa cor, muito bonito. Olha só, show de bola. E também, pessoal, temos calças femininas. Olha só essa calça feminina, está de quanto? R$35,00 apenas. R$36,00 é R$48,00. Do R$36,00 é R$48,00 a numeração. Show de bola, muito bom. Tem outras cores, pai, a feminina? A feminina é só preta. Só preta, pronta, excelente. Tem, pai, escritório, vende muito. Essa aqui, pai, está com 50. Agora tem 10 cores. 10 cores diferentes. O valor dessa aqui, pai? R$30,00. R$30,00. O tecido é diferenciado, pessoal? Vocês estão vendo? Olha só. Olha só que legal, está vendo? Olha essa. Essa aqui é um espetáculo, muito bom mesmo. Uma mais vindo do que a outra. Depois vocês já levam uma de cada. Olha, show. Olha elas aqui. Show de bola. Essas aqui, pessoal, aquelas que tem um fiozinho descendo. Bem bonito. Quase você não vê no olho aqui, ó. É um charme a mais essas calças. Essa tem aqui, ó. Um detalhe. Várias cores diferentes aqui. Você imprimir. Você imprimir tem um show. 10 cores ao todo, é pai? Pessoal, 10 cores ao todo. Show de bola. Todas elas, a numeração dela vai até quanto? R$36,00 a R$48,00. R$36,00 a R$48,00. E tem uma que tem de R$50,00 a R$56,00. De R$50,00 a R$56,00. É. Já o Prussage, para a galera mais grande. Já o preço mais tem. O preço dela está de quanto, nesse Prussage? É R$40,00. R$40,00. Excelente. R$40,00 a R$50,00 a R$56,00. R$50,00 a R$56,00. Ô, meu pai, a partir de quantas peças? Pedindo para a entrega para as excursões. A partir de 10 peças a gente tem. Excursões, transportadora. Isso. Está fazendo correios também? Não. Não? Só transportadora e correios. Pronto, excelente. Então, está aí. Valeu. Pessoal, olha só o nosso contato. Gilmar é a marca Calças e Camisas Sociais. Telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 92050761. Moda Centro Santa Cruz, Setor Branco, Rua H. O box aqui é o 71. O meu pai, a senhora tem camisas também? Camisa tem. Vamos mandar as fotos para tu. Pronto, pessoal. Olha lá na minha esposa. Olha lá. Olha lá lá. Olha só, pessoal. As camisas vêm aqui, ó. Falou que tinha? Tem. Olha só. Ô, mãe, as Camisas Sociais está de 4. Tem de guerra para a gente combinar com aquelas. Mangalonga é 35. Mangalonga é 35. Mangalonga curta é 30. Mangalonga é 34. 33. Pronto, show de bola. Pessoal, está entrega aí, ó. Tá vendo que maravilha? O tamanho dela, mãe? Vai até quanto? De 1 ao 4. Pessoal, show de bola. Excelente. Não, P, M, G e GG. Não é 1 ao 4. Pronto, show de bola. Tem ela infantil também, né, mãe? Aqui as Calças Sociais. Sim. Essas infantil estão de custo. Tem quanto? Olha, tem umas populares de 15. Tem uma espada para 30. E tem umas branquinhas de 20. Pronto, show de bola, pessoal. Tá entrega aí. A variedade que ele falou realmente existe. Tá aqui, ó. Olha só. Show de bola. É uma mais linda que a outra. Então aproveita a oportunidade e liga pra gente. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, diz que tu vai através desse canal pra ligar o carneto fornecedores. Leve assim pra quem tá começando. Muita tua loja. E, é claro, liga pra gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é outro bairro das confecções. Pessoal, olha só. Molde a Santa Cruz, cidade de Santa Gostcabara e do interior do meu Pernambuco. Olha só que achadinho, hein? Então aproveita a oportunidade e entre em contato com a gente.